Ó, fizeram uma pergunta aqui, e o Hytale, o Hypixel? Pô, essa aí tá foda também, esse Hytale, sai nunca, pô, e agora que a Riot comprou eles, né, cara, cadê essa merda? Dinheiro não é problema mais. Não, burra, definitivamente não é. É, hein, tá, dinheiro não é pra... A Blizzard tá cheia da grana, a pessoa de Overwatch League lá dá muita grana pra eles, só que, tipo, eles demoram pra mexer no jogo, eles cagam pro Brasil, tipo, ai, enfim. O negócio é quem não caga pro Brasil, né, aí começa por aí também, né. Eu não cago pro meu país, não cago pro meu país, eu não cago pro meu país. O Dava chegou lá todo feliz no grupo. Aí, amigos, cheguei no Brasil, aí todo mundo, credo, pra quê? Pra quê?